Em árabe, merda se diz hara, com k-h, repita, hara. Então em árabe, quando uma pessoa tá braba com a outra e quer dizer vá a merda, em árabe, na verdade, é um pouco pior, a pessoa diz coma merda. Claro que isso não precisa ser só apenas numa briga séria, às vezes entre amigos, num jogo de futebol, enfim, um vira pro outro e diz vá a merda. Em árabe, na verdade, ele diz kol-hara, kol é coma, kol-hara. Às vezes também é comum dizer badak-hara, os libaneses usam muito essa, badak é queres. Então uma pessoa diz pra outra, homem, presta 50 reais aí, e outro diz badak-hara, queres é uma merda, badak-hara. E às vezes um pra outro diz, ô seu merda, por que você não foi ontem na festa? Ya-hara, ya-hara.